Acabei de assistir um furo incrível de que todo aquele negócio de ir pra lua, sabe? Aquilo foi tudo armado e agora temos provas. Olá, eu sou... quem que eu sou mesmo? Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis. Eu sou o Ale e vim pra falar sobre o filme Como Vender a Lua com Scarlett Johansson, o Channing Tatum, que estreia agora dia 11 de julho nos cinemas. Mas a gente já viu e eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei. No filme, a Scarlett Johansson, que é a Kelly Jones, vai vender a Lua pro Channing Tatum. Calma que não é bem por aí, mas se a Scarlett Johansson resolver vender a Lua, compramos, né? Vamos ser bem sinceros. O filme é uma marqueteira de grande sucesso que é contratada pelo governo dos Estados Unidos pra melhorar a imagem da NASA. já que nós estamos ali naquele período da corrida espacial contra a União Soviética e os Estados Unidos meio que estão perdendo e o presidente prometeu que até o final da década de 60 o homem chegaria à Lua e conseguiria voltar. O homem americano, diga-se de passagem, né? Só que o governo entende que existe um risco muito grande de que se essa viagem pra Lua não der certo, as coisas vão ficar bem complicadas no cenário mundial então eles contratam ela pra fazer um plano B fazer uma grande farsa pra que as pessoas acreditem que os americanos chegaram na Lua mesmo se eles não tivessem chegado. Assim, eu vou falar uma coisa uma coisa pra vocês, tá? Vamos deixar bem claro aqui já no meio desse vídeo antes da gente começar a falar do filme. O homem chegou na Lua não vai me inventar que é coisa que, olha, eles sabem e não sabem. O filme é uma comédia romântica essa mulher não existiu o governo não fez nenhuma encenação o homem chegou, o Neil Armstrong pisou na Lua falou as palavras bonitinhas e enfim, vocês vão ver como isso é trabalhado no filme em julho de 1969 o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin pisaram lá na Lua, sim ele falou aquelas coisas bonitas um pequeno passo pro homem um grande passo pra humanidade maravilhoso é tudo verdade então, calma lá antes de começar com as teorias da conspiração já que esse é um dos fatos históricos que mais gera essa coisa da teoria da conspiração de que foi gravado no estúdio em Hollywood é bem legal inclusive como o filme trabalha isso vocês vão ver eu fui sem grandes expectativas pra assistir o filme meio que sem ter procurado muita coisa sobre ele mas logo que eu vi o nome de Greg Berlante como diretor eu podia saber exatamente o que ia acontecer Greg Berlante é o cara que tá por trás por trás de grande parte das produções da CIDAB o canal aquele americano responsável por o mundo de Sabrina por Riverdale pelas séries da DC do Reryl, do Flash daquela cambada de série e tudo e ele tem um um que é muito específico dele das histórias dele que acabam meio que sendo parecidas e no filme não é diferente e isso não é um ponto negativo porque eu sou fãzinho da CIDAB então já gostei o que o Greg Berlante sempre foi foi criar bons personagens principalmente fazer com que os seus protagonistas tenham a cara desses personagens parece que ele conseguiu encaixar muito bem a Scarlett Johansson e o Channing Tatum dentro do que ele escreveu pra esses personagens os dois juntos inclusive tem uma química muito boa por mais que eu ache que o Channing Tatum é um pouco mais quadradão principalmente quando o roteiro pede um pouco mais do drama um pouco mais da indignação com algumas coisas que ele vai descobrindo na trama porque ele é o cara aquele que não sabe do que tá acontecendo não sabe do que ela tá tramando não sabe do passado dela e aí que vem aquela coisa meio básica de comédia romântica que ele vai descobrir ele vai ficar putaço e alguma coisa vai acontecer pra que eles possam ficar juntos de alguma forma já Scarlett Johansson ela consegue achar o tom pra cada uma das facetas da sua personagem ela é meio que uma golpista por isso que ela trabalha com marketing a história vai ser bem explicada mais pro final do filme no começo nem tanto mas a gente consegue entender isso desde o começo pra cada situação adversa que vai tendo no caminho ela vai arrumando uma personagem nova pra resolver aquela situação o programa espacial sofria com uma falta de orçamento nessa época os políticos estavam querendo tirar dinheiro da NASA porque já não acreditavam mais que pudesse chegar em algum lugar e aí tem algumas partes por exemplo com um senador americano do interior ela vem e faz aquele personagem da menininha do interior que conhecia o cara e aí pra convencer ele ela faz isso durante o filme várias vezes e ela é muito boa os personagens ao redor dele são bem coadjuvantes mesmo o filme usa eles quando precisa e logo já deixa eles de lado o Woody Harrelson faz o papel desse cara do governo que é meio secreto, meio misterioso é o Nick Fury do Richard Nixon ele é meio charlatão demais às vezes meio exagerado um pouco mas é o Woody Harrelson talvez todos os personagens dele vão nessa pegada o filme no geral tem um ritmo muito bom o carisma de todos os personagens ajuda que a narrativa vá andando porém em alguns momentos o filme parece que tá chegando no fim e na verdade tu ainda tem mais toda uma sequência e aí ele parece que tá chegando no fim e daqui a pouco tu tem mais um pedaço da história pra contar parece que ele tá se encaminhando pro final vezes demais durante o próprio filme isso faz com que ele pareça um pouco longo demais mesmo que ele tenha um bom ritmo inclusive pra um filme de comédia romântica ele tem umas cenas muito boas a cena do lançamento do foguete é bem legal mesmo pra um filme que talvez não fosse apostar tanto nessa parte é bem legal por fim Como Vender a Lua é um filme que é excelente pra assistir no cinema com a família inteira vocês vão dar risada com certeza vão se divertir e tenha Scarlett Johansson né eu podia ter feito esse vídeo só dizendo Scarlett Johansson é isso depois que vocês assistirem Como Vender a Lua volta pra comentar com a gente o que vocês acharam do filme e até uma próxima tchau tchau